Música Eu não sou culpado, senhor de vossa história Foi por si mesmo a canha abandonou E por entanto pra não me dói Nas minhas súplicas não me sudou Hoje você chora triste, arrependida Para os meus braços você quer lugar Você foi maldosa, cuidou minha vida Me compreendas, não vou perdoar A sua ausência eu chorei de dor Não suportei, foi a sua procura Encontrei você com um bom amor Trocava bem, nos impasse e anjou Naquela noite fiquei empriagado Amanheci tremendo e louvado Estava triste e desesperada Comprei seu nome e comecei a chorar Segue mulher, lar e verde, mal e tal Porque eu reforço, o teu corpo me consome Ser tomador dentro do meu coração Tenho vergonha Onde você nos dá O meu sobredome Ai, Ricardo Vai diretamente de coroado, sacavalgado Para o Brasil É isso aí, para o Brasil Coroado, para o Brasil Aham, moçada Obrigado, gente